Este é um vídeo voltado a colegas médicos oftalmologistas. Como identificar se um paciente já fez o procedimento de iridotomia a laser utilizando a tomografia de coerência óptica, a OCT? Nesta série de vídeos para médicos, eu compartilho a minha experiência com tecnologias mais novas e que ainda não tem muito conhecimento publicado nos livros. Existem arquivos, artigos científicos que estão sendo publicados. Particularmente, estou redigindo alguns desses artigos que envolvem principalmente as tecnologias de tomografia de coerência óptica e de laser, sobretudo no tratamento de glaucoma. Usualmente, para identificar se o paciente tem uma iridotomia funcionante, aquele paciente que tem um risco de fechamento angular e que fez a iridotomia no passado, normalmente, para esses pacientes, a gente utiliza o exame clássico de biomicroscopia. Através desse exame, nós conseguimos enxergar o reflexo vermelho da iridotomia. Basicamente, isso acontece por causa da luz que nós emitimos aqui e essa luz se reflete na retina e ela volta nessa coloração vermelha e enxergamos o buraquinho aqui na íris. Para os casos em que nós não conseguimos enxergar o reflexo vermelho e nós temos dúvida se aquela iridotomia está funcionante ou não, nós podemos utilizar a tomografia de coerência óptica da parte da frente do olho, do segmento anterior, do seio camerular, como nestes dois casos que eu vou mostrar a seguir. Nesta primeira imagem, nós vemos a imagem do olho esquerdo desta paciente que eu fiz o tratamento a laser e eu sei que a iridotomia está funcionante, eu vejo aqui um ângulo que está aberto, ou seja, ela teve um bom resultado, inclusive com a abertura do seio camerular, mas ela praticamente não tinha nenhum reflexo vermelho. E aí resolvi fazer a tomografia até mesmo para mostrar o resultado para a paciente. E aqui a gente encontra a imagem da comunicação do furo feito na íris e a tomografia de coerência óptica mostra muito tranquilamente nestes casos que houve um bom resultado do laser. Neste outro caso, nós temos aqui uma pessoa com uma catarata muito inchada, um olho muito pequeno, praticamente não havia espaço para fazer a iridotomia. E como ela não tinha o reflexo vermelho, eu resolvi também fazer a tomografia e aqui a gente vê que a iridotomia está funcionante. E nesses casos, no caso, a minha escolha foi não seguir adiante para abrir mais o espaço da iridotomia, uma vez que existe, a gente sabe que nesses casos, existe a chance de provocar, o laser provocar uma certa lesão na cápsula anterior do cristalino. E essa paciente eventualmente poderia ter a necessidade de uma cirurgia de catarata com uma certa urgência. Nós fizemos a tomografia e identificamos aqui que ela está funcionante. Nós devemos lembrar que a literatura médica mostra que ao menos um quinto, ou seja, 20% dos pacientes em que nós fazemos o laser de iridotomia para abertura do ângulo, eles permanecem com o ângulo fechado. E é quando nós fazemos a gonioscopia, ainda assim nós enxergamos o ângulo fechado e às vezes podemos achar que o laser não funcionou. E em 20% das vezes, isso não é verdade. Então, esta é uma funcionalidade da tomografia de coerência óptica que nós podemos utilizar em nosso dia a dia em favor do paciente que tem glaucoma, sobretudo aquelas pessoas com o glaucoma de ângulo fechado. O que você achou desse conteúdo? Coloque aqui nos comentários, inclusive eu quero ver a sua sugestão, de novos temas para esta série de vídeos para médicos. E eu lhe convido para participar do grupo Laser em Glaucoma no Telegram. Lá eu compartilho algumas técnicas que eu utilizo no meu dia a dia. Se você gosta de tecnologia em favor da qualidade de vida do paciente com glaucoma, eu acho que você vai gostar desse grupo. Eu sou Onassis Rocha Silva, médico oftalmologista, e utilizo intensamente a tecnologia em favor da qualidade de vida dos pacientes com glaucoma. Você quer me ajudar? Curta e compartilhe esse vídeo. Participe do grupo Glaucoma no Facebook. E conheça a nossa página no apoia.se apoia.se barra glaucoma. E se você é médico, participe do grupo Laser em Glaucoma no Telegram. Todos os links vão estar na descrição deste vídeo. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.